Olha ela pra andar pra trás, destrava ela pra andar pra trás, essa é a outra Olha lá, olha que você puxa o joystick e ela trava Isso, puxa Olha lá, puxa o joystick pra trás e ela trava Olha lá, agora põe o alamonte no monte de terra Olha lá, a hora que ela começa a fazer força ela bloqueia, manda de novo Ela trava Manda ela no monte de terra pra ver o bloqueio dela Olha lá, agora que ela força ela bloqueia Olha aqui ó, da trava Faz essa função aqui Manda ela na terra pra ver se ela vai bloquear Olha lá, manda de novo Ela começa a querer forçar Ela começa a querer forçar